Música Estamos de volta aqui no Balanço, 7h49, é segunda-feira de carnaval e eu quero mandar um abraço pessoal, rapaz, o zap zap tá bombando meu amigo, olha só, manda um abraço pro Luan Rodrigues, que tá no, o Luan Rodrigues, aliás, maior fã da TV Gazeta, grande abraço meu garoto. Pessoal aqui ó, o espião falando ó, não dá moleza pro sério não, moleza tá você espião, cadê você que tá te esperando aqui, você tá aí ó, largado, viu meu filho, olha só, pessoal do Ramal Bom Jesus, daqui a pouco a gente vai falar com você aí ó, João Vicente também, mandando um abraço aqui pra gente, o Ednilson do Belo Jardim 1, também mandando um abraço, o Mestre Muniz, lá da Casa de Recuperação Caminho de Luz, a Maria Silvério, diga a ele que amamos, muito ele, ao Mestre Muniz, pessoal da Vila Acre, mandando um abraço aqui também no Balanço, olha só, o pessoal em Feijó, rapaz, também dando um abraço, é o Bita, mandando um abraço, todo mundo com a gente, aqui, ligadinho no Balanço. E hoje a gente é dia do nosso Boa Forma, olha lá, roda a vinhetinha aí. E o nosso Boa Forma desta segunda traz uma opção bacana pra quem quer realizar uma atividade física, mas não tem dinheiro pra pagar uma academia. A Aline Rocha foi até a Arena da Floresta e se arriscou a fazer o treinamento funcional. Vamos vendo o que deu? Balança, Aline, balança, Lala! Nós estamos em uma das épocas mais alegres do ano, que é o Carnaval. A gente veio conhecer de perto o projeto Arena em Movimento. Aqui acontecem aulas de treino funcional, ginástica e tá tendo um treino especial de dança em virtude do Carnaval. Esse trabalho é um trabalho que a gente foca na saúde e na qualidade de vida. Estamos trabalhando com treinamento funcional e futuramente teremos a ginástica e a dança também incluída no nosso cronograma de atividades. Ana Paula, mais do que isso, né? Vocês promovem bem-estar, saúde física, mental. Aqui eu imagino que seja um ambiente pra fazer novas amizades e garante muita diversão. Olha, nós temos mais de 200 alunos. Agora imagina 200 alunos em conexão. Nós temos um grupo de WhatsApp, temos um grupo, uma página de Facebook. Então assim, aqui se tornou um grande núcleo de se fazer amigos. Por isso que eu acredito que o Arena tem crescido tanto. O mais legal é que é de forma gratuita. 100% gratuito, oferecido pelo Departamento de Esporte, em parceria com o Governo do Estado. E tá aí, o resultado é esse. Lota três vezes por semana e a tendência é a gente aumentar, ampliar para cinco dias na semana. Agora com a Luzia Honorato, ela que já pratica o treinamento funcional aqui na Arena há cinco anos. Ou seja, bem do comecinho. Luzia, o que significa pra você participar dessa atividade física, dessa interação que é realizada aqui semanalmente? Significa mudança de hábito, mudança de vida, uma saúde melhor, quer dizer, uma amizade melhor também, junto com os colegas e os professores, que é muito bom isso, tá entendendo? Agora, Ana Paula, eu não danço muito bem, mas só de estar aqui eu já tô me sentindo contagiada. O que é que eu faço? Olha, eu não sei o que você tá esperando. Vem fazer a aula com a gente, vem experimentar, eu tenho certeza que você vai amar. Será que vai dar certo, Ana Paula? Será que eu não vou passar vergonha para os nossos telespectadores? É o meu desafio, tenho certeza que você vai amar. Vamos ver se eu vou conseguir cumprir. Olha só, pra quem acha que dançar não queima calorias, está muito enganado. Outra novidade é que em breve o espaço da Arena da Futebolista vai fazer outras atividades físicas para a população. Posteriormente a gente vai trazer tanto jiu-jitsu, capoeira, as artes marciais no geral, e também outras modalidades para que a gente agregue valores na prestação do serviço à comunidade na área da promoção à saúde. E aí, que beleza! Rapaz, ó, que maravilha! É uma mistura aqui de rumba... Gostei de ver ali! A gente se arrisca também. Aí, ó, você que quer fazer atividade física, vai lá na Arena, bom treinamento funcional, de graça para você. Quero continuar mandando um abraço aqui nessa segunda-feira, mandar um abraço, pessoal, lá do ponto de táxi, ponto executivo, lá no Julião, lá pertinho de casa. Seu João, seu Geraldo, obrigado pelo carinho, obrigado por me trazer também, viu? Ó, o merchan de graça, assim, depois vai ter que ter na faixa, viu, seu João, viu, seu Geraldo? Pessoal do executivo, já derrubei o... já deixaram de ver o concorrente para ver a gente. Já todo mundo chegando no balanço. Aqui, ó, a Rita da Vila Campinas, também junto com a gente. O rapaz, é tanta gente aqui, ó. Ó, mando o Elton e família também tá mandando um abraço para a gente, para toda a família. Pessoal ligadinho aqui no balanço. Olha só, você tem que lembrar todo dia sempre que o balanço fala de tudo, mas principalmente fala para você. 7h56, nós vamos para o intervalo e você já sabe, eu sou mais um balanço! Tchau! 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 Tchau!